É vento e torceira, é caipira pra chuchu No quintal da casa deles tem buraco de tatu Lala, lelé, lili, lololulu, kaká, ké-ké, kiki, cocó, cucu Ô Zé, cê acha que essa é uma capivara bichona ou é uma bichona capivara? Ó, bumbada, do jeito que tá regolando é mais bichona porque capivara é minha mão, bumbada Só colhendo Tem pintinho no buraco, tem galinha no puleiro Tem erguinha, pó, cotó, sentada no formigueiro Lala, lelé, lili, lololulu, kaká, ké-ké, kiki, cocó, cucu Ô Zé, cê acha que essa é uma arrebentando no funk? Aqui com os caipira o sistema é brúvio e o bagulho é louco, só Tem bichona capivara, tem boi namorando a vaca Tem muita gente falando, eita musiquinha chata Lala, lelé, lili, lololulu, kaká, ké-ké, kiki, cocó, cucu Lala ficou lelé porque lili deu o lolol para a lulu Eh-hê, cumpadre Cutuca capivara Mandou mítendo, 말씀리� ji ей tá rebolendo Umbads Vai capivara Vai, requebra capivara Vai capivara Vai, sociedade Vai, só com inglês Se é vento e torceira é caipira pa Xuxu No quintal da casa deles tem buraco de tatu Lala, lelé, lili, lololulu, kaká, ké-ké, kikikó, cocó, cucu Ô Zé, cê acha que essa é uma capivara bichona, ou é uma bichona capivara? Só colher, Zé Tem pintinho no buraco, tem galinha no poleiro Tem reguinha pocotó, sentada no formigueiro Lá lá, lê lê, lili ló ló lulú Cá cá, quê quê, quique, cocó cungu Aqui com os caipira, o sistema é bruto e o bagulho é louco, só Tem bichona capivara, tem boi namorando a vaca Tem muita gente falando, que tá musiquinha chata Lá lá, lê lê, lili ló lulú Cá cá, quê quê, quique, cocó cungu Lá lá, lê, li, 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 Obrigado.